Oi para todos, eu sou Daniel Curi, do Míster Charuto. Hoje eu vou fazer um dos vídeos que eu tinha mais vontade de fazer, que o tema me interessa pessoalmente. Alguns dos fatores, além da minha vantagem, alguns outros fatores estão me levando a fazer esse vídeo, e um deles é alguns comentários elogiosos que eu recebo quando eu posto as minhas fotos aqui no YouTube, na página da comunidade, no canal, ou em mídia social, ou mesmo no grupo do WhatsApp do Míster Charuto. E também, e eu acho que esse é o mais importante, são os comentários que as pessoas fazem sobre outras fotos. Às vezes elogiando, às vezes criticando também, tem gente que fica criticando, não é tão legal assim, mas tudo bem. Mas o que eu vejo é que as pessoas nesses comentários, elas manifestam uma vontade de tirarem as fotos mais legais, de melhorarem as suas fotos. E também algumas pessoas já me pediram para fazer vídeos sobre esse tema. Então eu acho que é uma oportunidade legal que a gente tem para eu compartilhar, até dar dicas, vamos usar esse termo, o que eu faço, algumas coisas que eu faço. Porque não tem nada de excepcional, não tem nada que use um equipamento sofisticado, nada disso é super acessível. Eu sempre uso o telefone, então não tem nenhum problema a mais. Eu acho que todo mundo vai ser mais do que, se sentir mais do que apto para pelo menos tentar fazer algumas coisas que eu faço e você achar que tem algum sentido. Hoje eu vou fumar para fazer esse vídeo o Room 101 Farce, na versão mais duro, que é chamado de Aggressive, e é um charuto bem interessante. Mas eu não vou fazer review, nem vou ficar falando de sabores, senão nós vamos falar hoje sobre fotografia mesmo. Hoje em dia, a gente vê uma profusão de imagens, uma quantidade enorme em mídia social, de charuto e de tudo, né? Mas o charuto faz parte dessa nova mania aí que a gente, que todos nós temos, de ficar mostrando com imagens o que a gente faz. E hoje em dia é muito mais fácil fazer isso com o telefone, com a câmera do telefone, a gente consegue postar quase que imediatamente o que está acontecendo. E por que não fazer isso de uma maneira legal, de uma forma mais, as imagens tendo uma qualidade melhor? E é isso que eu vou tentar passar para vocês aqui algumas dicas e algumas práticas que eu tenho. Vamos ver se eu consigo, né? Um fluxo espetacular. Esse é um charuto forte, ele não é um charuto suave, é um charuto full body. E aqui a gente está numa época do ano, da primavera, e todas as plantas, as árvores, as gramas, as folhas, as flores, todas estão abrindo, estão polinizando. Então o ar está super carregado, eu tenho uma alergia enorme, estou com os olhos meio inchados, eu estou passando apertado. Então eu vou fumar um charuto de full body para ver se eu purifico um pouco o meu ar aqui e sinto menos os efeitos do pó. Eu acho que a melhor forma de começar esse vídeo é contando para vocês um pouco da minha trajetória profissional com fotografia. Eu tenho mais de 30 anos de envolvimento nesse ramo aí da indústria da criatividade. Durante 20 anos aí no Brasil, eu fui um fotógrafo profissional dedicado a fotografar obras de arte. Eu fotografava para artistas, evidentemente, quem produzia as obras de arte, para editoras de livros e para galerias de arte. Nesse tempo aí, a fotografia era muito diferente de hoje. Era uma fotografia, a gente chama de analógica, de química, de filme, não sei o que, mas era uma fotografia em que, além do domínio da iluminação, a gente tinha que ter um conhecimento um pouco mais extenso de ótica e de química. Porque eu tinha o que a gente chama de laboratório, chamava de laboratório Dark Room, em casa para preto e branco e também já cheguei a trabalhar em laboratórios comerciais com cores, fazia a impressão, a cópia, a revelação dos filmes e tudo mais, por isso o conhecimento de química era necessário. E era uma época em que o fotógrafo profissional, hoje em dia também continua tendo essas características, mas naquela época o fotógrafo profissional era a única pessoa que realmente era capaz de gerar fotografias de altíssima qualidade. Hoje em dia continua sendo assim com os fotógrafos profissionais, mas quem não é fotógrafo profissional consegue imagens de excelente qualidade. Até eu acredito que muito melhores e muito mais úteis do que naquela época em que eu era fotógrafo profissional há mais de 20 anos atrás, 25 anos atrás. Esse fotógrafo amador, avançado, as imagens deles, os originais, não tinham tanta utilidade comercial, tanta utilidade de divulgação, de impressão, de o que quer que seja o uso da imagem. Só que hoje em dia isso mudou. Hoje em dia a gente tem muito mais acesso. A fotografia digital democratizou a possibilidade de todo mundo tirar, bater fotos legais, tirar fotos legais. Esse charuto tem, se não me falha a memória, 54 de Ringage, então não dá para deixar ele muito tempo aqui, ele dá puxada, não dá para deixar ele muito tempo descansando sem puxar, porque ele tende a apagar. Mas então eu quero mostrar para vocês aqui agora capas de alguns livros que eu achei aqui em casa, guardado da época que eu morava, e dessas fotos de obras de arte que eu tirei. São algumas capas só de livros, como vocês estão vendo aí. Paralelamente com esse trabalho comercial de prestar serviços como fotógrafo para a indústria de artes, eu desenvolvi uma linguagem pessoal com fotografia, alguns trabalhos mesmo, eram trabalhos que foram vendidos, expostos em galerias de arte, e era um projeto pessoal que foi batizado por uma crítica de arte em Belo Horizonte de A Dignidade do Silêncio. É um nome que eu acho muito legal, porque tem muito a ver com a sensação que essas imagens causam nas pessoas que as veem, as viam, principalmente, que hoje em dia é uma coisa que eu faço muito bissextamente, mas continuo fazendo, usando o meu telefone para manter vivo esse olhar, manter vivo esse envolvimento com a linguagem fotográfica. Mas nessas imagens aí desse projeto da Dignidade do Silêncio, eu ressignificava, continuo fazendo, vale lembrar, alguns objetos do cotidiano, objetos abandonados, objetos estragados, objetos sempre banais, mas que não tinham nenhum significado estético importante, que eram pouco vistos como capazes de, em uma determinada organização, gerar um significado diferente para eles mesmos. Então, eu vou colocar aqui umas imagens para vocês também conhecerem um pouco dessas imagens. E até algumas imagens são de ferramentas de ferreiro, que eu falei recentemente em um vídeo também, e são essas tatuagens que eu tenho aqui no braço, são algumas dessas ferramentas, dessas peças dos ferreiros. Então, as imagens estão aí, vocês estão vendo, já viram, mas isso é mais uma forma, essas imagens são mais uma forma de como eu me envolvo com a fotografia. E como eu disse, hoje em dia eu continuo. Quando eu acho esses objetos, ou quando eles me acham, eu reorganizo eles ali de uma forma bem rápida, mais fácil, sem ter toda aquela produção de estúdio, de iluminação que eu tinha antes, mas só para manter mesmo essa relação com a linguagem fotográfica. As fotos que eu tiro hoje de charutos, elas são um resultado dessas duas atividades que eu tive na minha trajetória profissional com fotografia, a fotografar para as obras de arte e fazer o meu trabalho pessoal. Nas duas eu acabava usando o mesmo equipamento, o mesmo conceito de iluminação, o mesmo rigor técnico e tudo mais. Hoje em dia é diferente, eu uso, como eu disse, o telefone para tudo, e todas essas fotos que estão aqui, as fotos que vocês, porventura, já tenham visto em mídia social ou aqui no canal, são fotos que eu tiro com esse telefone, como é que se chama? Um iPhone. E é um telefone que é super corriqueiro, muita gente tem, então não tem nada de mais, nem é um dos aparelhos mais recentes, é um aparelho bem antigo, tem uma definição, tem um tamanho da imagem mais do que suficiente, para o que eu faço, para essa finalidade de fotografar os charutos. E esse equipamento, vamos chamar assim, o telefone, tem uma qualidade muito legal, não só para isso, mas até para outros usos. Eu até uso fotos desse, do telefone, nos websites que eu faço. Então é muito conveniente o uso do telefone para isso. E além disso, ele propicia uma divulgação instantânea, você do telefone, você com dois ou três cliques, você já conseguiu postar em algum lugar e ser visto imediatamente. E a edição da imagem é muito rápida ali, ela é feita no telefone também, e de uma maneira muito simplificada. E essa edição, ela realmente melhora as suas fotos. Vale a pena você procurar conhecer um pouquinho como que funciona aquele editor de imagens que tem um ativo dentro do seu telefone. É uma... Também eu vou falar sobre isso, vou mostrar isso também, tá? E eu não... Nas fotos que eu tiro, eu não uso nenhum equipamento profissional de iluminação, não uso nenhum editor de imagens profissional. Eu tenho para trabalhos profissionais. Aqui no Charuto, eu faço novamente tudo no telefone. Vou mostrar esse uso, vou mostrar como que as coisas acontecem. Mais uma coisa que eu queria falar antes de mostrar essas dicas e mostrar o que eu faço de fato, era falar de uma foto recente que eu vi no grupo do WhatsApp, foi o Anderson Gonçalves. E, por sinal, foi quem criou o grupo Mr. Charuto do WhatsApp. E muito obrigado por isso, Anderson, mais uma vez. Ele postou uma foto, essa foto que vocês estão vendo aqui, e fez o seguinte comentário na foto. Tento tirar essas fotos boas que vocês tiram, mas não sei que mágica é essa que vocês fazem. Então, e essa foto, vocês viram aí, é uma foto que não tem nada de errado, é uma foto super legal. Inclusive, ela resolveu muito bem, ou o Anderson resolveu muito bem, essa situação de contra-luz. A fonte de luz muito intensa está atrás do charuto, que é a janela. E no charuto em si, a gente vê bem a marca, vê o wrapper, vê a textura, vê cores, vê tudo, sem nenhuma... Nada disso está prejudicado. Está super visível, super claro. Agora, é uma foto que pode ser melhorada? Claro que pode. Ela poderia ter sido registrada, capturada, de maneiras diferentes, com posições diferentes do telefone. O charuto poderia estar em uma posição diferente também. Isso tudo talvez desse uma... Desce para essa foto do Anderson, a tornaria uma foto mais atraente. E essa atração traria alguns benefícios, talvez, para ele. Ele obteria uma foto mais bem-sucedida, vamos dizer, se ele fosse por aí. Então, antes de dar as dicas, mostrar alguma coisa no telefone, na operação do telefone, que pode melhorar as fotos em geral, eu quero mostrar para vocês como eu faço as minhas fotos. Essas fotos aqui, principalmente esses fundos e tudo, e a iluminação. Vocês vão ver que é uma coisa super simples. Bom, uma coisa que é sempre bem a corriqueira, né? Recorrente nas minhas fotos, é esse fundo de madeira. Essas aqui são umas toras de umas árvores que a gente cortou aqui no quintal, e eu guardei, elas servem meio de mesa aqui dentro da garagem onde eu gravo. Então, eu coloquei um charuto aqui, e a fonte de luz que eu uso nada mais é do que uma pequena lanterna. E eu posiciono ela das maneiras mais variadas possíveis. Aqui, por exemplo, eu coloco simplesmente o meu isqueiro, para dar uma inclinação que eu acho que vai ser legal. Se eu quiser, eu posso até colocar mais para cima, e acho o ponto de equilíbrio. E venho aqui, posso, por exemplo, tirar uma foto, sempre com o meu telefone, nessa posição aqui, por exemplo. Acho que dá para ver bem na câmera aí, né? O que eu estou fazendo. Então, está aqui uma imagem. Eu vou colocá-la no vídeo aqui também para vocês verem. Essa é uma configuração bem rápida, em alguns segundos eu fiz isso, mas eu posso explorar isso um pouco mais se eu quiser. Por exemplo, abaixar um pouco essa luz e colocar alguma coisa para rebater a luz, para diminuir a intensidade dessa sombra aqui. Eu posso colocar, por exemplo, simplesmente uma caixa mais clara que eu tenho aqui para dar algum brilho no outro lado sombreado da foto. Nesse caso, está dando uma sombra porque tem as luzes ali da gravação, mas olha aqui. Aqui também, vocês podem ver, ela já é uma foto que é um pouco diferente da anterior. Vou tirar mais de uma aqui porque eu posso estar tremendo. Então, essa seria uma forma super simples de levar adiante essa ideia. Outra coisa é o enquadramento. Eu não preciso vir aqui de cima colocar o meu telefone aqui. Eu posso colocar o telefone aqui por baixo e conseguir uma imagem completamente diferente. Olha aqui. Não sei se acha que na câmera não vai dar para perceber isso muito bem. Mas aqui, eu já ganho uma outra dinâmica. Eu tenho também alguns apps de uso da câmera. Eu vou mostrar mais para frente também. Tem uma que faz um zoom mais interessante que a câmera original da Apple, né? Nesse caso. Aqui é um app chamado de Camera Plus. Ele exige um pouco mais de firmeza na mão. aí, eu vou postar essas fotos aqui agora e vocês podem compará-las e verem. Mas é exatamente isso. Eu só desenvolvo essa ideia. Eu procuro novas, sempre procuro uma nova abordagem, um novo ponto de vista, uma nova iluminação para que as fotos não se repitam exageradamente. aqui vocês podem ver a primeira foto que eu tirei. Eu queria que vocês prestassem atenção na sombra do lado direito, que é uma sombra mais dura, mais densa, né? E comparada com a segunda foto, que é aquela que eu coloquei a caixa que rebateu um pouco da luz da lanterna, ela tem uma sombra mais suave, é uma foto mais descritiva, menos dramática do que a primeira. e simplesmente por rebater a luz eu consegui um efeito ou uma aparência um pouco diferente. Essa terceira foto agora é a foto em que eu usei o app do Camera Plus. Mantendo a câmera, o telefone, a mesma distância do charuto que estava nas duas primeiras fotos, eu consegui uma aproximação maior por usar o zoom que esse app oferece. É uma função semelhante a macrofotografia que é um recurso ótico que a gente tem de fotografar os detalhes normalmente usados para fotografar insetos e a flora, fotografar flores, coisas muito pequenas e tal. É uma solução ótica que funciona muito bem nesse app do Camera Plus. O app nativo da Apple nesse telefone tem essa função também, mas eu prefiro o do Camera Plus. Eu vou mostrar esse app depois na tela do celular também. Bom, gente, nesse caso aqui eu estou usando a câmera do telefone, o app de câmera nativo do telefone e toda vez que eu toco na tela surge esse quadrado amarelo que vocês podem ver aqui. O que é a função desse quadrado? É determinar que no ponto onde ele se encontra é que será a área em foco e a exposição da foto vai ser feita para essa área também. Então, digamos que eu coloque o meu dedo na tela próximo da parede. Vejam como que a parede está em foco e a band está fora de foco. Automaticamente ele voltou para a band do charuto, mas às vezes isso não acontece. Então, vocês têm que ter certeza que o foco está na parte que interessa na foto de vocês e para isso basta clicar nessa área de interesse. E eu vou tirar essa foto aqui para a gente poder comparar as duas fotos. Vamos ver agora as duas fotos que eu acabei de capturar uma depois da outra para a gente perceber bem essa diferença de foco que é super perceptível, mas é um problema que eu vejo acontecendo várias vezes e a solução é muito simples. Basta você tocar na tela do telefone naquela região que você quer que fique em foco e que seja a região que a câmera do celular exponha corretamente a imagem. É um truquezinho muito simples, mas que às vezes as pessoas não estão ainda cientes de como que funciona. Uma outra situação que eu quero mostrar para vocês é o outro app chamado Camera Plus, que é esse de cima no centro que quando eu clicar nele e coloco o charuto aqui e ponho e toco a tela aparece esse quadrado com um sinal de mais aqui no canto superior direito. Quando eu clico em cima desse sinal de mais aparecem duas variáveis. Uma é o foco e a outra é a exposição. Então eu posso ver que a exposição está na região mais escura da imagem. E aqui no caso está dando uma imagem, uma exposição adequada dentro da situação de luz que eu tenho. Se eu mover esse símbolo circular aqui próximo à janela, olha como fica escura a foto. Isso porque a câmera tem os ajustes de exposição todos voltados para uma quantidade de luz muito grande que é a luz que está entrando pela janela. Então eu vou voltar para cá e agora é uma exposição mais adequada para a minha foto. O foco está em cima da bedra mas não está muito definido, está variando muito. Então eu tiro ele um pouco, recoloco em cima da câmera, tento ficar parado também e aí eu tenho a possibilidade de fotografar em foco a parte que me interessa e numa exposição adequada. como a luz está muito baixa é provável que não fique absolutamente o foco o movimento eu tremo um pouco. Vamos ver aqui vocês estão vendo ali embaixo acho que agora foi. Vamos tentar mais uma para garantir que a gente vai ter uma imagem de qualidade. Acho que agora foi possível. Vamos ver como essas fotos ficaram. Bom, agora vamos ver essa última foto que eu fiz com a janela no fundo como vocês podem ver não é a melhor iluminação possível mas a gente vê bem que a exposição está correta tanto para a área da janela que é uma área de alta luz como para o canto da parede do lado esquerdo que é a região muito mais escura do que a janela e a band e a band do charuto está se mostrando bem nítida dentro do possível é uma situação de luz meio complexa uma baixa luz que a gente chama mas acho que está tudo legal a cor está um pouco alterada também está muito vermelho e tudo mas dá para perceber bem naquele clipe da tela do telefone o tipo de controle que a gente pode ter e explorar esse controle para obter uma imagem de qualidade uma imagem que deixe o que interessa que é sempre o charuto bem visível e bem nítido um outro recurso interessante também dessa câmera que eu mostrei naquela foto que eu tirei na primeira foto que eu tirei com a luz com aquela lanterna é aquela função macro que dá um zoom aproxima mais a imagem para a gente mostrar os detalhes da band eu gosto muito desse recurso e usando ele como uma iluminação mais criativa uma iluminação que privilegie mais os elementos da band se ela tem algum acabamento metálico ou não texturas e as cores dela e também com a posição do telefone da câmera uma câmera às vezes mais rasante até mais próxima num ângulo mais inusitado menos usual resulta em imagens bem interessantes vamos ver como que essa função se aplica como que a gente usa essa função no app vendo a tela do telefone bom aqui então mais uma vez eu vou usar o app camera plus e como vocês podem ver de cara eu já vou colocar a área de foco que me interessa mas eu vou usar agora o macro como eu disse é esse símbolo aqui em cima que parece uma flor eu clicando nele imediatamente há uma aproximação deixa eu mover o telefone aqui para eu poder manusear os controles houve uma aproximação muito forte da imagem então eu vou colocar novamente aqui em cima e posso fotografar é muito qualquer movimento nessa situação o mínimo que seja o movimento das minhas mãos tanto a que segura o charuto como a que segura a câmera ainda mais falando é um pouco complicado de manter em foco então agora eu vou fazer uma bem firme aqui eu vou ter que parar de falar por uns segundos para que o telefone não balance pronto está feita a foto e nós vamos ver a foto em seguida também o charuto está um espetáculo aqui no final é um charuto quase full body mas muito saboroso e seguramente ele está me ajudando a me sentir melhor aqui com a minha alergia estou sentindo sabores talvez nem tanto quanto eu sentiria se eu não tivesse passando por esse desafio do pólen mas é melhor fumando um charuto do que não fumando bom vamos ver a foto agora que eu usei aquela função macro do Apple do Apple Camera Plus e é autoexplicativo clicando ali você consegue um detalhe maior da sua área de interesse no charuto do que quer que você esteja fotografando não tem muito o que dizer a respeito dessa imagem bom para terminar o que eu posso dizer é o seguinte a parte de edição da imagem o próprio Apple de fotografia a câmera da Apple tem ali a edição vocês podem explorar de mil formas diferentes tem todos os recursos ali de exposição de contrasto de luminosidade de altas luzes baixas luzes definição você pode alterar também o equilíbrio do branco o balanço do branco adicionando tons mais frios ou tons mais quentes a saturação que é a intensidade das cores você pode tornar sua foto preto e branco também se você quiser então é bem rico e é um app legal normalmente eu uso ele tem um outro app também que eu quero dar um nome para vocês esse é um app premiadíssimo super legal de ter ele se chama Snapseed vou colocar o nome aqui embaixo ele tem mais recursos do que o da Apple e é um app que ele te dá um controle mais profundo então se você tem já um hábito já se considera aí uma pessoa que entende um pouco dessa edição de imagens com os apps esse qual que é o nome dele mesmo esqueci Snapseed ele vai te ajudar bastante não deixe de download ele é de graça você pode eu acho que ele tem acho que você pode ter uma versão paga que é melhor ainda não estou muito certo eu uso ele muito pouco mas eu já usei em alguns casos que nem foram para charutos mas é um app muito interessante de se ter o que é mais que eu posso dizer é que toda vez que vocês forem tirar foto dos charutos de vocês façam mais de uma tentativa explorem o enquadramento a posição da câmera do telefone em relação ao charuto explorem a luz não deixem de sempre verificar o quadro todo para ver se tem algum objeto indesejado se você pode manejar melhor o foco e a exposição se for se estiver usando um app que te dá essas possibilidades e experimentem sejam criativos e tudo que eu falei aqui eu tenho certeza que não é não tem validade para todo mundo muita gente deve saber de um monte de coisa que eu falei aqui mas também acho que deve ter gente que pode se beneficiar mesmo das informações mais básicas aí para se capturar boas imagens e não tomem também o que eu falei como regra nem nada disso inventem façam as fotos que vocês acharem legais e se você tiver outras ideias tiver experiências diferentes tiver a lança mão de recursos diferentes desses que eu mencionei aqui não deixe de colocar aqui nos comentários para que todo mundo se beneficie da sua experiência também e eu também posso aprender mais alguma coisa com quem sabe coisas que eu não sei tá certo? então gente muito obrigado espero que tenham gostado desse vídeo um pouco diferente dos outros mas eu acho que é uma forma que eu posso colaborar também para quem gosta de charuto tirar fotos mais legais de charuto e divulgar já que é tão fácil para todo mundo hoje em dia tirar boas fotos capturar boas imagens e torná-las públicas quase que imediatamente até a semana que vem e fumem bem tchau 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 tchau